O homem foi preso acusado de tráfico de drogas em Sorocaba, mais um, né? É acusado de fazer a venda da Burundanga perto de uma escola na zona norte da cidade. Ficava ali fazendo o ponto perto desse colégio, né? Mas a guarda civil já estava de butuca, já vinha corujando ele há algum tempo, né? E foram encontradas mais de 300 poções de droga. O outro homem que estava com ele, disse que só estava comprando. Não, eu sou só o consumidor, o vendedor é ele, então não me prende não. Põe na quadrada ali. Era madrugada quando os guardas civis municipais faziam um patrulhamento de rotina aqui na região da Vila Carol, na zona norte de Sorocaba. Quando eles chegaram aqui nesse ponto, em frente a essa escola estadual, eles perceberam que uma dupla de rapazes demonstrou nervosismo quando viu a viatura. Isso despertou a atenção dos guardas. Em averiguação foi encontrado com um desses indivíduos uma sacola contendo 63 porções de crack e 27 porções de cocaína. Além de uma certa quantidade de dinheiro trocado, né? É o que posteriormente o acusado aí acabou revelando que era proveniente da venda de drogas, né? O rapaz indicou aos guardas que neste monte de areia de uma construção ao lado da escola havia mais entorpecente escondido. E aqui os guardas encontraram 139 porções de cocaína. Fazendo uma vistoria nesse terreno abandonado que tem aqui do lado da escola, os guardas encontraram mais 85 porções de maconha. Foi um total de mais de 300 porções de droga, né? Isso, 314 porções de entorpecentes aí, entre cocaína, crack e maconha, né? O outro rapaz que estava com ele não tinha nada, né? Nenhuma droga com ele? Ele não portava nada de legal, né? Nada de lícito. Porém, ele acabou informando a equipe aí que havia acabado de consumir o entorpecente adquirido desse rapaz, né? O acusado. O outro rapaz que foi flagrado com a droga, com as drogas, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e recolhido ao CDP de Sorocaba.